O encontro daquelas que permitem aos amantes da tatuagem eternizar ideias ou momentos na própria pele. A busca pela representatividade da mulher no universo da tatuagem. Isso foi o que motivou a tatuadora Suelen a organizar pela primeira vez um encontro de mulheres tatuadoras em Tiradentes. Como eu tive a experiência de tatuagem em Campinha, na cidade de São Paulo, que já tem muita mulher e tudo, que eu vim para Cabrio Estudo e vi que aqui não tinha uma representatividade muito grande, eu decidi fazer esse encontro para unir essa força da região, da mulherada e mostrar para o pessoal a qualidade do trabalho também da mulher e tudo que a tatuagem é principalmente a técnica, o trabalho, a formação da pessoa, a biossegurança, a fisiologia da pele, não só ser homem ou mulher ou ser tatuado ou não. Eu acho que na verdade é crescente o número de mulheres tatuadoras. E eu estava comentando com uma outra pessoa hoje que a mulher tem uma sensibilidade maior em tudo que ela faz e ela consegue transcrever isso para o trabalho na tatuagem. Então a mulher está sempre colocando algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção em tudo que faz e na tatuagem não deixa de ser diferente, também é assim. Há 19 anos atrás, quando eu comecei a tatuar, era uma profissão estritamente de homem. Então assim, não existiam mulheres tatuadoras. Então como é crescente, eu acho que isso tem que ser mostrado para a população que existem inúmeras mulheres tatuadoras que tatuam tão bem ou melhor até do que os homens e que conseguem colocar essas coisas de sentimento ainda no que fazem e fazem tudo com muito amor. O evento contou com a participação de 10 tatuadoras. Varginha, Lavras, Barbacena, Santa Cruz, São João e as duas que são a Renan com a Fabiana que são de Campinas. Marco aproveitou o encontro para garantir uma nova tatuagem. Para ele, a arte de tatuar está ligada à questão da liberdade. É a questão de você ver o trabalho da pessoa, a qualidade, o empenho que a pessoa tem e tudo mais. Quando você escolhe uma tatuagem, é uma coisa para o resto da vida. Então você tem que escolher direito com quem você faz e o que você faz. É uma questão de liberdade de você mostrar o que você gosta no seu corpo. bandas que você gosta, o estilo de coisas que você gosta. Vai ser um jeito de ser um pouco diferente dos outros.